E aí galera, tô aqui com o filhote Rani Rex. Tá preparado Rani pra ir buscar o cinturão lá do JVT no sabadão? Isso aí galera, nasci preparado já, tô bem treinado, tô forte, tô quase no peso e vou chegar aí pra arrebentar esse cara aí e pegar esse cinturão pra nós. Hey, caveira!